Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Transcrição e Legendas Pedro R. Para quem está na cruz. Bom, são duas pessoas. E também vai com o Luiz Supriano. Tem que ter um livro. Porque o Luiz Supriano é ele que... Ele é quem... Onde você caça as coisas para fazer com ele. Você, pronto. Como tu pôs? Você entra dentro dos pavos e eu vou para a cruz. Está entendendo? Lá você me amarra na cruz. Precisa fazer onde morreu uma pessoa, principalmente numa cruz. Onde a pessoa foi falecida. Onde tem uma cruz, pode ficar sabendo que ali houve um falecido. Né? E tem que ser amarrado a pessoa numa cruz. Não é chegar a amarrar com as cordas. Ficar amarradinho, amarradinho. Quando terminar de amarrar, ele... O outro vai para dentro do pau. Viu? Não pode ficar perto. A distância da cruz para o outro. Dessa distância que eu estou aqui no banco, para aquele pé de pau ali. O outro fica. Lendo a oração. Chamando tudo que eu tenho. Chamando coisas que... E o que está lá na cruz é quem vai receber. Não é o que está lendo, não. O que está lendo está só pedindo para vir. Mas o que está na cruz vai receber. Ele que vai receber. Se vir é um touro. Quebrando os pau no meio, quebra... Vamos supor, vai dar o touro. O cabra está lendo lá. Vê o touro. É o bicho da manhã. Então, vem para cima dele. E ele vê o touro bem direitinho. Como se fosse um touro normal. Como se fosse normal o touro. E aí, meu amigo? Para você ter muito negro. Você ter muita coragem para você resistir. Porque você vê o animal do mesmo jeito. E vem para cima de você. Esturrando, escatacaveando. E vem para amarrar mesmo. E aí? Se não tiver coragem, tremere. Chama logo a pessoa que não aguenta. E desamarra e vai embora. Já aconteceu. Acabava de ser amarrado. E quando viu a marmota, era um leão. Esturrou no meio do mato. Quando ele viu o primeiro esturro, ele se amedrou toda a cruz. Aí ele foi e disse, rapaz, o esturmelão é de um leão. Vai me comer. Olha. Mas ele podia muito bem saber que ele estava ali. Era numa purotrica. Ali era simplesmente uma visão. Não era o bicho verdadeiro. Vem na formatura do mesmo jeito. Que é para vir do mesmo jeito. Mas não é o bicho verdadeiro que tem vivo, não. Ele vem só naquela visão do bicho. Mas ele não resistiu, não, Rogério. Porque quando o bicho esturrou, o esturro do leão, ele derrumeu tanto grande que ele alarmou. Pediu o homem, pelo amor de Deus, me tiro daqui que eu não fico aqui, não. O que foi que você viu? Aí ele falou, rapaz, eu estou vendo aqui um leão esturrando. Ele vai me comer aqui nessa cruz. Rapaz, pelo amor de Deus, fica aí. Porque não, eu fico de jeito nenhum. Aí, doidão, ele mucicou a cruz, mucicou. Nós chegamos a querer quebrar a cruz. O rapaz desamarrou e vieram embora. Mas ele viu bem direitinho o esturro do leão. Era um leão que ia dar no outro dia. Mas agora, se ele fica calado, se ele fica bem quente, eu vou me aguentar aqui. Vê se esse leão vem me comer mesmo. Até porque é uma visão, eu estou fazendo uma polutrica. Uma polutrica se chama uma visão, não é um bicho verdadeiro. Porque não é. Porque vem na formatura do bicho, mas não pode ser verdadeiro. Aí ele não se aguentou, não, Rogério. Ele teve medo, se abalou todo mundo, ficou tremendo. Vendeu para o rapaz amarrar e foram embora. E não aconteceu mais nada, não jogou mais nada. Porque não aguentou. É isso. Doze da noite. Todas as doze horas da noite, você não pode fazer uma polutrica se não for doze da noite. Qualquer uma delas. Porque só presta as doze da noite. Porque as horas, as horas, silêncio, Rogério. As horas que as doze da noite, muita gente, tem gente que não aguenta nem andar. Porque vem marmota, viu? A doze da noite é pesada. A doze da noite, um professor até pode dizer que é a seis do dia. Não, a seis do dia não vale nada. A pior que tem a doze da noite. Você já pensou numa cruz daquela ali? Você está lá amarrado a doze da noite, um ponteiro em ponto, doze da noite. E o caba lendo o livro, são os primeiros lá, chamando tudo com o terrinho. Meu amigo, precisa de ter muito nervo para resistir. E muitas pessoas, às vezes, não existem. E se não aguentar, vai acontecer até coisas erradas. Porque o próprio coração, o nervo, não vai aguentar. A passagem da pessoa, a agoniação, o medo é grande. A pessoa está amarrada, está ali sem defesa. Está amarrada, amarrada mesmo. É o último aqui, Rogério. Pode muito bem passar o primeiro, uma cobra. Pode passar um cachorro, um gato. Mas para embaraçar, preste atenção. Se passar o derradeiro, você decora o derradeiro. Que é o derradeiro que dá. Os outros é só para confundir. Que não vem só ele, não vem o primeiro, o segundo. Quando vem o derradeiro, o derradeiro que é o certo mesmo. Porque os outros é para confundir. Para embaraçar, você ficar confuso, você saber o que é que faz. Mas é o derradeiro que você vê. E não, eu vi mesmo, está aí. Passou o que? Um leão. Pronto, fique quieto. É isso aí. Rapaz, é o seguinte. Ele foi um touro. Ele vem se esturrando. Se calvacando. Você sabe como é que touro fica? Quer brigar com o outro? E vem se encrespando. Bem devagarinho. Rebolando terra e tudo. Para amarrar você na cruz, mano. Ele vem se encifrar você. Mas só tem que ali é uma visão. Você é bem coradão. Aqui é uma visão. Eu sei que é o bicho que vai dar manhã. É um vem no touro. Porque é um touro que vem, que é o certo. Mas eu vou me aguentar aqui. Deixa ele me amarrar aqui. Mas se não é. O cabra não resiste. Porque é um touro. Vê um touro meio. Ou um leão, se for um leão. Ou se for uma ossa, se for uma ossa. É o que vem. Aí o cabra não aguenta não. O cabra abre. Faz isso para merecer. Para você ver, para você poder jogar e poder ganhar. Porque se não tiver esse merecimento de você ver. E você tem aquela fé que é o verdadeiro. Aquilo ali. Não aparece o outro. Solta. Aí você. Já. Já tem gente que fez e ia aparecer. Outro. Primeiro passar. Vamos supor. Pessoa de fazer e passar. Vamos supor. O cachorro. Passar o burro. Passar o coelho. Passar três bichos. E o derradeiro passar o outro. Vamos supor. Que seja o viado. Aqueles três ali. O barassou. É o derradeiro que você vê. O derradeiro é o último que passa. É o que vai dar. Não. Só passa o que for do jogo do bicho. Só o que for do jogo do bicho é o que passa. Não vai passar o que for do jogo do bicho. Só 25 bichos. Né? Pois é. Só vai passar os 25 bichos do jogo do bicho. Agora é que eu digo a você. Passa o primeiro. Passa o segundo. Passa o terceiro. É só para embaraçar. Mas o último que passa. É o que você fica tranquilo. Que é o último. Porque se você ficar. Indurda ali que em três. Rapaz. Passou bicho fulano de tal. Passou bicho fulano de tal. Bicho fulano de tal. E passou fulano de tal. E eu fico indurda. Aí eu fico sem saber o que passa. Mas não. É o derradeiro que passa. Rogério. Todos os dois. Damos um nível. Tanto do saudade 33. Viu? Como da cruz. Mas. No meu. Na minha mente. O da cruz é mais pesado. Porque é ver o animal. E você está preso. Lá do saudade 33. Você está o que? Dentro de uma casa. E você está fechado. Você está solto. E quem está lá na cruz. Está amarrado. Não pode se julgar. Viu? Porque está com medo. Está com medo de amarrado. E o da casa não. O da casa. Você está com a casa dessa fechada. Você está somente. Dentro de uma pessoa fora. Você vai mexer com a pessoa. Com a marmota lá. Mas na cruz. Que você está amarrado. Tirado com corda. Você faz muito mais medo. É muito mais medroso. Faz muito mais medo. Do que a saudade 33. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você vai dizer. Você. Que nem todo mundo tem a coragem de fazer. Tem. Tem a. Lembra. Tem a lembrança. A lembrança. Vamos supor. Tem a lembrança de fazer. Mas. Resistir. E ter a coragem de ficar. É outra. Né. Você pode lembrar. Eu vou fazer. Lá. Mas você se lembrar. Que está amarrado. E você resistir. Receber aquela. Aquela. Toda. Tragédia. Aí é outra história. Você pode lembrar. Mas de você fazer. E aguentar. É difícil. É por isso que a vez. Tenta fazer. E não consegue. Lembra de fazer. Mas quando vai fazer. Não consegue fazer. Porque não resiste. Do. Da cruz. Rapaz. O que eu sabe a mim. É. Não. Eu não sei explicar o nome. Dessa oração. Não. Eu só sei falar. Eu só sei dizer. Que é amarrado numa cruz. Essa oração. Essa outra não. Essa outra é de saudade de 33. E essa outra não. É só do. Que é a Raipão à cruz. Jamarra numa cruz. Já leu o livro sofreando. É tudo o livro sofreando. Essas orações aí. Tudinho. Essas orações. Fazia. Por mais velho. Fazia muito. Mas dava negada. Jogava no primeiro dia. Não dava. Jogava no segundo. Não dava. Aí pode deixar de jogar. Dá no terceiro dia. Porque. Você. Tem que fazer. Mas você. Você tem que ficar. Assistindo. Porque não deu no dia. Não deu no outro. Fica assistindo ali. Porque um dia vai dar. Se as pessoas isolavam. No mesmo dia. No segundo dia. Não dava. Aí isolava. Quando deixava de jogar. Dava. Porque jogo é jogo. Jogo é bicho nojinha. Eu não tenho fé em jogo não. Porque jogo dá e tira. Ele faz mais tirado do que dá. Viver. Viver. Obrigado.